Música Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas Primeiro, feliz Páscoa a todo mundo Que bom viver um domingo de Páscoa especial como esse E meu querido amigo, companheiro de caminhada, presidente Caio Nassi Um dia de melhor para reunir a juventude do PSDB Porque a Páscoa que simboliza sempre o renascimento Sempre a renovação, sempre um recomeço, sempre um novo princípio E é isso que estamos vivendo aqui hoje Um recomeço desse projeto vitorioso Quero dar um abraço muito especial em cada um aqui presente Abraçar o meu presidente estadual Caio Nassi Meu presidente municipal Reinaldinho As mulheres do PSDB Jovem, a pessoa da minha querida Marcela própria Quero abraçar a história do PSDB Jovem e da juventude De Minas Gerais através dos companheiros Reinaldinho e o Roberto Gross Quero abraçar o meu grande amigo, companheiro de caminhada Com quem já tive a oportunidade de fazer política durante tanto tempo E ainda faremos muitos anos Minas Gerais e Nassi Rodrigues não permitirá que você saia da vida pública Você pode ter votado por não dificultar a eleição Mas Minas Gerais certamente vai lutar por ter você na vida pública por muitos e muitos anos Você está condenado a trabalhar muito tempo por Minas Gerais Quero abraçar todos os companheiros e amigos de tantos campos do Estado E quero abraçar em especial a nossa grande esperança de continuidade de um processo vitorioso De um processo que está mudando a história e a cara de Minas Gerais Do nosso futuro governador Pimenta da Venda Junto com Pimenta Abraçar a Ana Paula e toda a sua família O Pedro E abraçar o meu grande amigo, companheiro de Assembleia Uma referência para todos nós deputados do PSDB Em especial para mim O deputado mais presente O deputado mais ativo No plenário da Assembleia Meu amigo, companheiro e professor da Assembleia Deputado Romulo Vieira É um prazer Muito obrigado É um prazer Ter Ao seu lado aprendido muito na Assembleia E fazer parte de uma bancada Que você lidera de maneira brilhante Quero abraçar aqui E ouvir a faixa do PSDB de Valadares Te quero abraçar Meu amigo, companheiro e deputado Romulo Onde que muito honra o PSDB no estado de Minas Gerais E me diga aqui a cada um que recolhe Levando o nosso abraço A cada um dos companheiros Deputados estaduais e federais Do PSDB e todos os cantos de Minas Gerais Pimenta Aproximadamente um ano e meio Quando eu fiz a minha filiação no PSDB Eu fui questionado Por alguns amigos No motivo de eu estar indo para o PSDB Um deles disse o seguinte para mim Um companheiro de caminhada de vida pública Estou ouvindo, mas você é doido O PT está governando O Brasil já vai para 12 anos O PSDB Está fora da presidência da república E vai ter uma eleição difícil No próximo ano Por que você está indo para o PSDB? Eu disse sem medo de errar E repito hoje Eu estou no PSDB Não pelo que está acontecendo Na política hoje Mas pelo que eu quero ver acontecer Na política nos próximos anos Eu estou no PSDB Porque eu vejo o PSDB Como o único partido Da história do nosso país Que transformou de verdade A cara do nosso país Um partido que trouxe a instabilidade econômica Um partido que trouxe A responsabilidade fiscal Um partido Que quando Da redemocratização do país Se colocou ao lado da causa democrática Do nosso país O partido Que ofereceu para o meu estado O líder Que me inspirou A ter vida pública Se eu hoje faço política Se hoje eu tenho mandato De deputado estadual É porque há 12 anos Eu estava pelas ruas Como voluntário Num carro de som Rodando o tículo de Aécio E pedindo a Aécio O governador de Guilherme E meu caro amigo Secretário de Guilherme De Belo Horizonte Aneano Valeu a pena Valeu a pena Acreditar nesse líder Valeu a pena Acreditar nesse projeto Valeu a pena Acreditar no PSDB Como eu tenho certeza Como eu tenho certeza Que hoje vale a pena Acreditar em você Como eu tenho a conclusão De você Para que muitos jovens Estão aqui presentes No futuro Estejam na Câmara Municipal de Sociedade Estejam na Assembleia Legislativa Estejam no Congresso Nacional Segundo o seu exemplo Jovem Público Honrado Amestre Vecente Que dá orgulho Aos seus companheiros Eu tenho muita alegria De estar nessa caminhada Ao seu lado Eu me lembro Meus queridos amigos Que há cerca de seis meses Eu estava Uma das reuniões Sempre franqueadas E contempladas Com a presença da Junta Ergut Na casa do secretário Nárcio Rodrigues Quando saiu a primeira nota Do jornal De que Pimenta da Veia Seria o candidato Governador Do nosso grupo político Eu perguntei ao secretário Nárcio Que até então Era contado Como um dos nomes Do nosso grupo Para disputar a eleição Nárcio E aí O que você acha Do nome do Pimenta Para governar o Estado E naquele dia Eu ouvi na boca Do secretário Nárcio João Vitor Quero comunicar a você E a todos os amigos Que estão aqui Falei hoje Falei hoje A tarde Com o senador Pimenta Jamais A história De Pimenta da Veia Dentro do nosso partido A história De Pimenta da Veia Dentro do nosso país A história De Pimenta da Veia Para nós Fazemos política Em Belo Horizonte Em Minas Gerais Aí eu digo É uma história inquestionável E cada dia que passa Meu cara Minha Eu vejo como você Estava certo Pimenta da Veia Será governador de Minas E dará muito orgulho E muita alegria A essa juventude Dará muito orgulho E muita alegria Como o Estado De Minas Gerais E eu quero dizer Pimenta Se me permite A ousadia De querer ensinar Um padre a rezar a vista Aproveitando que vocês Estavam lá junto Mas se tem uma fórmula Para que nós Possamos Mais uma vez Ganhar o governo do Estado Se tem uma fórmula Para que o nosso partido Leve o maior nível De nossa geração A presidência da República Se tem uma fórmula Para que o PSDB Possa eleger O único estadista De nossa geração Que é o senador Ernesto Neto Como presidente do Brasil Essa fórmula É fazer o que fez A juventude De Minas Gerais Crescer dia a dia Crescer uma hora E crescer vez a vez Nenhum partido Cresceu no Brasil Como cresce a juventude E o PSDB Quando o Caio chegou à frente Da presidência do partido Nós tínhamos cerca De 20 diretórios ativos No Estado Hoje nós temos quase 300 juventudes ativas Em todos os países E é isso O desafio De todos nós temos Crescer a nossa campanha Crescer o nosso trabalho Como cresceu a juventude Juventude O nosso tempo Não é o amanhã O nosso tempo é o hoje O nosso tempo não é o futuro Nós temos a obrigação E a condição De construir o presente E para construir o presente Nós temos Três grandes missões Esse ano A primeira missão Fazer a S. Neves Presidente do Brasil A segunda missão Fazer Pimenta da Veiga Governador de Minas Gerais E a terceira missão Fazer Antônio Anastasia O senador O senador Mais votado E o senhor Muito obrigado A oportunidade Parabéns de Minas Gerais Você é maravilhoso O nosso partido Você é maravilhoso O nosso país Obrigado Obrigado